Vice-Presidente Partido Democrático Samuel Mendonça, foi posse da estrutura Aldeia Hamutuk Atosruah Itunolu, Ihesuco Raimer Rei, Posto Administrativo Hermera, Município Hermera. Ceremonia Posené Halau Ihesuco Raimer Rei, Posto Administrativo Hermera, Município Hermera, Sábado Semana Coto. Vice-Presidente Partido Democrático Samuel Mendonça, aprecia a estrutura de Séranebe Simona Pose. A nossa responsabilidade de Ida, o que é o serviço e a base, o que é o Partido Democrático, não é que ele retém votos, maioria e o município todo nacional, o que é o dia de nação no povo Timor-Leste Nemores. Líder Partido Democrático não é atuado, não é que ele fie o movimento Séranebe Lá Olemo-Lemo, mas é que ele fie o povo e a base, mas é que ele fie a estrutura de Séranebe Simona Pose, que ele fie o líder da Partido Democrático, atu halau missão Partido Democrático e a base. A estrutura da Partido intimacy em dia gibi, eu isso vai formando grupo, 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 grupo. Quando não dizem todas as pessoas, eu acho que o povo pode colocar como together, você pode ir desistir, porque não esteja sempre numu Tiffany que é você, seja, obriga a cu Unbelievable para nós todos os objetivo, isso é melhor hará nem sangra a body. A gente não tem nada, eles ingirem de seätter em grupo, o quê a gente consegue, ou a gente não pode falar a país, o café aliás o clube. O que é o Partido Democrático? A CIDADE NO BRASIL Mãe, Rússia Aldeia Nen e a Sucuraime Rei, no Emposado Sirane coloca a estrutura PD, OZD, OMD, no MPD e a aldeia. Ceremonia Pós-Senefo, direita, Rússia Vice-Presidente Partido Democrático, Samuel Mendonça. Acompanhamos a estrutura Sira-Rússia Município Armera, a Nessã Presidente PD Município, Ernesto Fernandes Dudo. Vice-Presidente PD Município, Armindo das Neves, Secretário-Geral PD Município, Domingos Mariano Reis, Estrutura PD Posto, Sucura Aldeia Sira, no Autoridade Local Sira e a Sucuraime Rei. Viva la Sama! Viva! 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 Viva!